Novidade sobre o concurso da PMPE, urgente, né? Saiu aqui, o André Coelho divulgou aqui um áudio do secretário do SDS, né? Confirmando 4.800 para o curso de formação. Então vamos ouvir. Antes, inscreva aqui no canal, deixa o like, comenta aí se você está nessa turma e sua expectativa, né? Você vai fazer o curso do CIOZAC? Comenta aqui embaixo, vai ser Guerreiro de Caatinga? Vou soltar aqui o áudio para vocês estarem analisando. Serão 1.200 candidatos depois de um mês, mais 1.200. Nós teríamos um curso com 2.400 candidatos ao mesmo tempo, né? Que se formarão com essa diferença também de um mês, 40 dias. Terminando esse curso em maio, ano que vem, nós faremos esse ativo para trabalhar. E já daremos início a um novo curso de formação de mais 2.400. Então, será um reforço na Polícia Militar desses 4.800 soldados. Nós estamos fazendo consulta para mais de 7.000 novos policiais. Então, pessoal, é o seguinte. O curso de formação tinha ali 800, né? Conseguia formar no máximo 800. Mas aquilo que eu falei para a galera, quando a administração quer, quando a governadora quer, dá-se um jeito, meu amigo. Ela dizia, eu quero. E eu digo mais, viu? Se não desse tempo de formar essas duas turmas por causa das eleições, poderia acontecer dela formar 4.800 de uma vez. Ia conseguir, Pernambuco ia conseguir fazer isso. Compromete a qualidade da formação? Não sei, depende da administração ali, depende das pessoas que estão à frente. Mas, baseado nesse áudio, você já consegue se programar. Saber em qual turma você vai ficar e qual período você vai fazer o curso de formação. Lembrando a vocês, fique atento. Participe de grupos para você estar atento. Muitas pessoas deixam de fazer o concurso por causa de vagas, por causa de salário. Esquece que o concurso público tem uma carreira. Por exemplo, no concurso de 2018, o salário do PM era 2.900, mais ou menos. Ganha muito mal. Vinha de um problema. O Estado vinha de uma situação difícil de 2017, de atraso de salário. E foi pouquíssimo inscritos o concurso. A menor concorrência da história para o concurso da PMRN. Aí, a galera fez o curso de formação em 2020, 2021, 2023, outro concurso. E hoje, tem a carreira. A galera que fez em 2020 vai sair cabo agora. Diga aí, 4 anos o cara vai sair cabo. E já vai ganhar mais de 5 mil reais agora. O cara que fez o concurso lá, traz, teve, e eu dizia lá atrás, disse, pessoal, abraça a oportunidade, faça o concurso, porque se vier uma coisa boa, você não sabe. Você pode perder uma oportunidade. Do mesmo jeito, a galera foi fazer esse concurso da PM de Pernambuco. Em 2026, vai ser extinto as faixas salariais. O cara vai entrar ganhando mais de 5 mil reais. Tem lá suas promoções. Pode chegar terceiro sargento lá, nas suas promoções, ganhando bem. E o concurso era para uma quantidade X de vaga. Agora, dobrou a quantidade de vagas. E vai chamar todo mundo. Eu, teve o TAF, a galera foi, a gente ficou naquela dúvida se realmente ia conseguir sobrar guerreiros para... Porque o TAF era muito difícil. Mas agora, com as empresas de TAF, internet, a difusão da informação, né? O acesso à informação, muita gente vem treinando para o TAF antecipadamente. E isso mostrou uma evolução do concurseiro. Porque antigamente o concurseiro ia fazer o TAF e ele não sabia nem como era o exercício. Ele achava que ia ser explicado para ele no momento. E realmente é explicado como é o exercício, como vai ser cobrado lá no dia. Mas ele não sabia como ia ser a execução dele, né? Pessoal, lembrando a vocês rapidinho. Se você não fez esse concurso, tem aqui o material da Polícia Penal da Paraíba que vai abrir. Um concurso com muitas vagas. Desde 2008 não tem concurso. Temos o material para a Polícia Penal do RN. PM Sergipe, nível médio. Material completo, link na descrição. Um material com quase mil questões. Um material com um PDF completo para vocês. Enxuto, sem ser superficial. Se você é aquele PDF muito curto, superficial, só falando. É um PDF que você vai gostar e você tem sete dias. Link na descrição. Então, pessoal. O TAF não reprovou aquela quantidade que vinha reprovando nos outros anos. Graças às empresas que o TAF está ficando cada vez mais especializado. As pessoas estão se preparando cada vez mais. Só tem um erro. A galera deixa para se preparar depois que sai o resultado da aprovação. Então, muita gente sofre muito, tem lesões e passa ali apertado para as próximas fases. Então, chamou todo mundo. Outra coisa. Eu era paisanado, né? Paisano completo. No meu curso de formação, eu não aproveitei. Fiquei com medo o tempo inteiro. Eu era despreparado fisicamente. Naquela época, se você quisesse fazer um supino, tinha que fazer um negócio de madeira com concreto para você treinar. Não existia essa academia que a gente tem hoje. Então, não existia nem essas barras que você tem nas praças hoje para treinar. E eu cheguei muito despreparado no curso de formação. E hoje já é uma realidade diferente. Antigamente, se você fizesse assim, 10 flexões, o aluno estava preparado para pagar 10 flexões. Hoje, o aluno está preparado para pagar 50 flexões. Eu vejo aí a galera no curso de formação, o instrutor dizendo, 10 flexões, o aluno paga rindo. E às vezes o aluno mesmo provoca para pagar a flexão. Ou seja, o aluno está chegando no curso de formação muito preparado. E outro bizuco que eu vou dar para vocês para o curso de formação. Tirem notas boas. Ah, eu já sou PM, estou nem aí, vou tirar só o mínimo para eu passar aqui. Vou dormir, vou relaxar, vou passear em Recife. Tirem notas boas, porque você escolhe o local que você vai trabalhar. Por exemplo, tinha um posto que era uma base muito ruim aqui. Muito ruim mesmo. Era uma base que ficava no anel viário aqui. E era horrível a base ali. Insalubre. Como eu era o mais recruta do meu pelotão, eu fui trabalhar nessa base. Então, você sendo o mais antigo, você escolhe onde você vai trabalhar. Então, sempre o cara vai perguntar assim, quem é o mais recruta? Aí, você já sabe, que vem uma faixinha no negócio, o mais recruta vai fazer. Então, seja antigo. Tire notas altas no curso de formação. Chegue em casa, você vai chegar cansado. Mas, estude as matérias que vão ser dadas para você tirar boas notas. E, se você for o 01, tem outras vantagens. Você trabalha onde você quiser. Você já vem respeitado. Para você já estar respeitado pelos seus superiores. Porque você foi o 01 do curso de formação. Então, muita gente não entende como funciona isso. Um aluno recentemente veio falar comigo. Ah, eu quero ir para tal cidade. Eu disse, como é que está a sua nota no curso de formação? Está ruim, porque eu não sabia como funcionava o curso de formação. Pois é, não assistiu o canal André Misqueiroz. Então, tire notas boas. Rale para tirar notas boas. Não fique acolhão. Não fique acolhambrado no curso de formação. Seja um aluno aplicado no curso de formação para tirar notas boas. Outra coisa. Existe uma mística. Alguns chamam de teatro, eu chamo de mística. O instrutor pega no seu pé, diz que você vai morrer. Aquilo ali. Então, eu fiquei muito medroso. Eu não conhecia essa mística, esse teatro. E eu achava realmente que eu ia ser expulso. E eu tinha família. Minha esposa estava grávida. Eu tinha deixado o meu emprego. Um emprego bom. Então, eu fiquei muito assustado no curso de formação. E aproveitei pouco. Aproveitei pouquíssimo. Ficar ali assombrado. Assombrado dentro do curso de formação. Com medo de alguma coisa. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem que o Papo de Recruta volte. Posso falar mais sobre o curso de formação. Comenta aqui embaixo. Faz mais vídeos sobre o curso de formação. E eu vou fazer sobre o primeiro dia. Semana zero. Notas. Como ser bem classificado no curso de formação. A gente faz. Retorna aí o Papo de Recruta. Abraço a todos. Fiquem.